MÚSICA MÚSICA E aí galera, quem tá falando aqui é o MSX Loco E agora eu vou jogar o Resident Evil Gold Edition Nunca jogaram The Wanted, por mim nem por Dark Mad Max que vai jogar comigo Vamos jogar duas campanhas, no caso que tem no Gold Edition Que é Paradeiros Perdidos Que é a campanha que mostra como é que Dio sofreu aquele acidente E poderia estar morta E a outra campanha é Fuga Desesperada Que mostra Josh e Dio, depois que sobre a experiência com o Esca Saindo da África nos momentos finais antes de terminar o jogo No caso da campanha com Shiva Lomar E fazendo a participação, entregando as duas Rocket Launch Para poder aniquilar para sempre o Esca Vamos lá e dar início a essa campanha nunca jogada antes Vamos jogar com o Dio Que sono Vamos jogar com Dio O Thiago falou que não é grande Um pouco de anos atrás, o BSAA recebeu a informação sobre os fundadores dos fundadores do Umbrella, Oswell E. Spencer O Gil e eu foram pedidos pelo Headquarters do BSAA europeu para apreendê-los Nós acertamos essa missão em hopes de encontrar alguma informação que nos levaria a Wesker A rainha do Lockpeak Chris da HQ, venha. Estamos no local do target Copie isso, Chris. Vamos lá e procura o target Roger isso O que você pode nos contar sobre a área? O scan de satélite não mostra nada do normal Mas, sem dúvida, você deveria esperar o inesperado Entendido O que você pode ir? Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você pode ir? O que você pode ir? Ainda não O que você pode ir? O que é que eu vou usar faca mesmo? Essa é a mansão do Renitível 1? Parece que está caro. Parece que é, mas acho que não é não. Vou começar a jogar o 1 agora. Primeiro estou jogando o 0. Também está jogando o 0. Estou apanhando igual não sei o que, mas tudo bem. Opa! Caiu um pouco. É cada jogabilidade. Não, mas eu estou apanhando igual a puta velha. Você colocou clássica ou deixou na que veio? Boca de cadáver. Clássica. Também estou jogando na clássica. Porque na clássica você corre igual a como a gente está correndo aqui. Ou não, você já anda correndo. Na outra você tem que correr, apertar para correr. Agora estou apanhando demais. Garçom municioso jogou um Demit. Se eu jogasse na outra, na moderna, eu jogasse de boa. Garçom municioso jogou um Demit. O que tem que fazer nessa merda? Onde vai para onde? Tudo trancado? Alguns bichos eu tenho que desviar. A maioria eu desvio. É, estou tentando aprender a desviar. Só bem que a Rebeca é muito fraca. É, isso é verdade. Se o zumbi encosta nela para saber que você está morto. Você está fodido já. Estou na parte que o cara fica preso. Uma salinha que eu tenho que pegar alguma coisa para salvar ele. Atrás, rápido. Achou? Uma deve arremessadinha para o outro lado. Que ele está partindo. Que ele está partindo. Oh! Oh! Um símbolo! Calma! O olho e o nariz já estão funcionando. Isso não falha não. Na hora que eu vi brilhar. Opa! Um símbolo. Oh! Tem outra coisa aqui também. O que eu estou fazendo aqui sozinho? Tem outra coisa aqui. Tem outra coisa aqui. Tem outra coisa aqui. O que eu não sei. Está brilhando. É outro símbolo. De novo. Você está bom mesmo. Você está bom mesmo. Abra uma porta para você ver que massa. Qual a porta? Qualquer uma. Tem que ver qual fica imprimido. Aqui. Essa aqui. Não. Essa aí não. Tenta abrir. Abre aí para você ver. Porra, filha. Ah! Vou abrir lá embaixo para você. Eu acho. Rapaz. Parece com a... 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 Parece mesmo. Olha. Achei um ferro aqui. Achei um Mp5. Abre aí embaixo. Opa! O que é isso? Eu não duvido que seja não. Aí na sala de jantar. Oh! Abre a porta aqui, cara. Estou ouvindo passos aqui atrás. Ah! Se eu morrer aí, eu morri. No primeiro zumbi. Toda vez. Nunca vi. Eu morro para aquela porra. Toda vez. Nunca vi. Toda vez. Nunca vi. Eu morro para aquela porra. Toda vez. Eu morro para aquela porra. Tinha um negócio aqui. Tem um negócio aqui atrás. Ah! Tem um negócio aqui atrás. Parece muito, mas não é não. Se for, então está bem modificada. Ou está invertido, né? Alguém está queimando algo por aqui. Claro, churrasco. Agora esse redentível aqui nessa mansão está mais assustador do que o outro. Por que mansão é assustadora? Eita porra! Memórias de Patrick Essa salada de jantar está bem feia. Sopa e outros líquidos. Está bem feia da miséria. É bicho ou não? Sei lá, só sei que está gritando. Olha o banheirinho do Resident Evil 4 aqui. É bicho ou não? 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 Interessante, interessante. Ah, é bicho ou não? É bicho ou não? É bicho ou não? É bicho ou não? É bicho ou não! Esse idarim aqui! Esse assistance aqui, sabe? Passe nada! Tô louco! É uma parede sequista! Eu posso fazer alguma coisa Quando eu vou deixar ele assim não tem nada aqui, quando ele ir para cima vai um negócio lá, esperando por mim Memória de Patrick 2 De novo? Eita, não por onde tem coisa? Tô esperando queimbar na outra porta A cada porta que eu abro o Resente de Beosetta se não tem zumbi Hum ... ... ... ... ... E esse piano aqui toca? Não. Toca sim. Toca? Toca. E você que quer? Ai, tá abrindo a porta ali, meu Deus do céu. Eita. Correndo por aí. Mas não é bem que a porra, sei lá, da outra vez que eu abri uma porta, saiu um zumbi. No Resident Evil Zero. O Chris fala que eu tive aula em sons de piano. Quem sabe tocar é o nome dele no Resident Evil Zero. Outro carinha. Bilicoi. Um. Mas no um? Quem toca? No Resident Evil Zero você vê essa emoção também? Tem. Tem essa parte. Eita porra, a primeira é só no trem. Não. Toca a piano. Agora eu toquei e depois parou. Começou a tocar essa música tão linda. Ah, tem que apertar o negócio. Olha só. Nem vi. Agora que eu vi. Espera aí. Ah, errei. Eita, meu Deus. Começou. Começou. Começou de novo. Começou de novo. Eita. Eita, meu Deus. É. Oh. Não cuidado. Ah, maior. Eita! Troca Peguei o emblema lá Vê aquele botão vermelha ou o que? Sei lá, ele apagou Eu não peguei Tá vermelho Rapaz Quando você abre a porta, dá para ver você abrir a porta de lado Tem uma outra porta para nós iremos lá Está muito calmo isso ai, eu não gosto disso Esse emblema tem aquela porta de metal lá em baixo É Tem que vir aqui Tem que vir aqui Está muito calmo isso, está muito calmo demais Ó, tem uma coisa ali? Ah não Ah, se eu não visse agora, ia ser foda Não, esse aqui não é possível Memórias 9 de maio de 1998 9 de maio de 1998 Parece um goleiro Sem pele para mim Traje espacial? Oxi A pesquisa tentou escapar da mansão ontem à noite E foi baleada Coceira É gostoso Coceira Tem que ir Você está com 12 Achou uma 12 foi? Sim Estou com a minha tranca. Peguei uma senha aqui. Foi, senha 3. Eu não peguei nada. Vai abrir só algumas coisas que a gente pode fazer. É. Esses armários aqui estão muito suspeitos. E aí 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 E agora a gente vai ser mansão da mesmo nesse nesse tipo de câmera ainda é bom É porque é porque tem um silêncio ligado O bom desse programa de gravar é que eu posso pausar a gravação e mostra o tempo de gravação, tá ligado? Foi carinho, mas é bem útil. Você comprou? Sem querer, querendo. Qual que é? Action. Ele vende na Steam também. Essa porta aqui não abre. Ainda não. Ainda mais que ele faça o remei aqui dentro de nível 3, 2 e 3. O 2 vai fazer, né? Do 3 também. E do código Verónia. Se salvou é que vai vir bicho aí. Picachos. Totós. Parece muito com a maçã da Aditiva 1. Mas acho que está bem de ficar um pouco diferente. Eu não sei. Não sei se tem como ser não. Você consegue abrir aqui. Porque a maçã da Aditiva 1 foi destruída, não foi? Então. Porque ela perde o reconcílio. Não. Ela explodiu, eu acho. Eu não me lembro muito. Eu acho que explodiu. Já faz muito tempo que eu zerei. aqui. Aqui tem um computador. Ó. Memória dispensa. Alex. Alex. Alex já é o... Alex é a mulher do Aditiva 1. É... Como é? Revelation 2. Ou é o maluco lá que eu me esqueci... Alex... Alex Oswald, eu acho. Não sei se é ele. Eu tenho que jogar o Revelation 2 ainda. Alex é a mulherzinha mesmo. outro lado. Amém. É, agora ficou estranho. Nenhuma ilha? O código verônico acontece em uma ilha. Sim. Aqui tem um código, um documento aqui também. Uma foto aqui. Um... Um... ... Muito obrigado. Oi. Falta achar uma senha. A senha que a gente pegou. Falta uma. 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 Essa Alex, essa Alex, essa Alex aí, aqui tem outra porta aqui também, aqui também tem outra porta escondida. Será que essa é de onde ocorre o Odetive on Revelation? Porque Alex é uma mulher que tem no Odetive on Revelation 2. Pode ser, pode ser. Será que eles estão ligando? Toda gente está ligado e ninguém prestou atenção nisso? Bem provável, hein? Esse aqui não está cheirando bem. Eu não joguei o Revelation 2 ainda não. Também não. Comprei, mas não joguei ainda não. Você não pegou ele não? Eu peguei, mas só tinha visto os vídeos ontem e os personagens que tem. Entra aqui nessa sala que eu estou aqui, tem uns itens aqui. Rapaz, isso aí é... É velho, o cara já falou que Odetive on Set tem ligação com todos os Odetive on. E parece que esse já está tendo... Você está onde? Parece que esse também tem ligação com... Porque o Revelation 1, quando acaba, mostra a mansão, essa mansão. Entendeu? Mostra essa mansão no finalzinho. Já o 2 eu não sei. Olha o símbolo ali. Você não viu não? Onde? Não vi não. Trancado. Trancado. Consegue arrumar? Deixa eu ver. Não. Deixa eu arrumar aqui. A melhor coisa é uma bela arrumação na sua inventada de arma. É isso que eu faço quando eu dou algo no modo mercenário. Aperta o menu, bota as armas tudo próximo e a granada próximo e atende o remédio lá embaixo. Tem a munição. Acho que eu já sei essa senha. A terceira senha está aqui comigo. Onde tem... já lembrei. Onde tem? Onde tem uma panela? Onde tem uma panela? Onde está? Onde tem? Onde tem? Onde tem uma panela? Obrigado. Obrigado. Até a Ada é mencionada aqui. É? Uhum. Só que não fala de bomba dela não. A outra, a clone dela era a Kala Hamaranti, né? Isso. O clone dela. Tem clone que a gente vê o filme, que eu desconsidero. Tem clone de Ada. Será que não existe um clone de Wesker? Eu acho que tem. Sei lá, Wesker ter morrido ali muito fácil. E pra uma batalha final seria mais justo o Wesker, o Wesker, o Wesker, né? Uhum. Chris, o Belry e o Jill lutar contra ele, né? Que era a equipe que os outros morreram, né? Os únicos três sobreviventes. Junto com a Rebecca. Rebecca aparece num também? Num? Aparece. Ah, cadê não? Depois que o Belry e o Cole se saem, ela fica na noção. São vários finais do Anitiva 1. Mas dá pra jogar com mais personagens no 1 depois? Não, só dá pra jogar com Chris e Jill. E só aparecem mesmo. Aí tem as escolhas que você faz que tem uns finais diferentes. Mas é que eu vou ter que zerar um tanto de vez, meu Deus. Ó! A foto do Anitiva 5. 5. Daquela parte do viro pro Renator. Hans, Felicia, Marco, Jonah, Irma, Ken, Laura, William, Hiro, Derek, Miles, Alex, Albert Ah, são as crianças do Esca, eu acho Opa, tem dente ali, tem sangue ali, tem um cofre ali Tem símbolo ali em cima E o teto desce E o teto desce Eita É só olhar E agora? Tem que fazer o que? Nossa, é lá na fita Lá onde? Lá daquilo Lá de fora? Eu vou pegar a manivela Espera aí É lá embaixo? Não, lá na frente Não, para pegar a manivela Mas eu não sei Vai lá naquela porta trancada Vai lá naquela porta trancada Porta trancada? É, eu tinha a mina que tinha a granada Ah, sei, sei, estou chegando Ai meu Deus, eu vou morrer É agora, é agora, é agora Pega os bagulho Pega os bagulho, pega os bagulho Pega os bagulho, pega o bagulho do cofre Ah, eu já peguei cara Muito obrigado É só um munição para o metralhador Eu só cheguei aqui Eu vi que tem furos Eita porra Vem cá pegar a munição para o metralhador O ventral está cheio O seu também está? É, eu estou com a manivela abaixo Não, inventário Ah, inventário? Não sei que perda então Que por isso aí Ah, pera aí Não passa a granada Pega lá município Aqui ó A gente vai girar a manivela E lá vem ela A manivela ocupava espaço no inventário A gente vai girar a manivela A manivela ocupava espaço no inventário O que é terrível A gente vai um e zero os outros né Isso é terrível Limita o seu O que você pode levar de item Tem Ah tá Agora gira a manivela Tem uma caveira bem ali do lado Tem uma caveira bem ali do lado Olha o simula ali ó Não tem uma caveira bem Não tem uma caveira Esse é smiling Nessa parte Tem uma caveira para ser Meu Deus! Que porra é essa? Cadê? 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 Tá indo do seu lado Vai negão Eita c...